Como manter a confiança diante de situações inexplicáveis que nos acontecem? Mara Ferreira foi surpreendida por episódios de convulsões recorrentes que levaram a sua filha Isadora a ficar em coma 4 meses no hospital após sofrer 30 episódios de convulsões por dia. 4 meses de CTI, baixa expectativa de vida e um milagre a ser contado. Essa história de um bom motivo para viver é o que você vai ver a partir de agora. Nós somos surpreendidos pela vida o tempo todo. Às vezes com boas notícias, outras vezes nem tanto e outras com umas notícias que nós não gostaríamos nem de dar nem de receber. Se você quer encontrar força, fé, resiliência para seguir a sua jornada, você chegou ao lugar certo, você é um bom motivo para viver. E hoje eu já estou aqui com os meus amigos, Dr. Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por mais esse convite, Thalita. Graças, seja bem-vinda. Obrigada, Thalita. Para que a gente possa sair daqui com mais fé, com mais resiliência, com mais sabedoria. Muito mais. Vamos colocar a nossa convidada de hoje na conversa. Isadora era uma criança normal, nasceu sem nenhum problema. E quando foi no final de 2020, ela começou a passar mal. Nós não sabíamos o que era. E nós fizemos alguns exames dela e ela foi diagnosticada com epilepsia. E começaram a tratá-la com medicação para ela ver se controlava as crises convulsivas. Só que aí com o passar do tempo, em menos de um mês, as crises convulsivas foram sendo muito agravadas. E no final de 2020, ela estava dando 30 crises convulsivas por dia. Então é uma quantidade bem elevada, né? Uma crise já é muito forte de se ver e muito forte para uma criança de 5 anos. Ela estava com 5 anos na época. E aí, ela estava passando muito mal. E quando foi no dia 1º de janeiro de 2021, nós internamos no hospital. Ela já internou em estado gravíssimo, porque ela já estava dando 35 crises. E aí, começou a nossa luta, né? Veio a internação direto para o CTI, algo que foi muito assustador para a gente. Porque ela nunca tinha entrado mal para tomar um soro na veia e já foi direto para o CTI. E em estado muito grave, fala que se chama status convulsivo, que eu nem sabia o que era na época. É quando a crise convulsiva, ela não tem controle. E quando foi no dia 3, ela entrou em coma. É um coma induzido, né? Mas por causa de tanta medicação, eles precisavam preservar ela. Ela entrou no coma. Às vezes a gente pode escutar uma história assim, e a gente fica assim, meu Deus. Porque, especialmente para quem não tem tanta experiência ainda no cuidado com os filhos, às vezes é marinheira, marinheiro de primeira viagem, é qualquer coisa com uma criança, já coloca os pais, familiares, avós, todo mundo ali em função daquela realidade, né? Ninguém quer, pode ser uma ida simples para o hospital. Imagina num caso como esse. Então as implicações emocionais também são muito grandes, né? São enormes, quebra ali a expectativa de uma evolução saudável. Uma menina que era saudável, que não tinha nada, um parto normal, sem intercorrências, sem sequelas, de repente entra numa crise dessa, uma crise convulsiva que não passa. E é dramático da gente ver. O que é a convulsão? É o cérebro como se eles começassem a ter uma descarga enorme, né? E uma pessoa perde a consciência e treme, e fica toda trema, né? Por isso que tem que medicar para dar uma segurada, né? Para dar uma segurada naqueles disparos ali de focos do cérebro que começam a disparar, né? E no caso dela ali, teve que levar para o CTI para dar uma apagada mesmo, né? Porque provavelmente a medicação que a gente usa rotineiramente ali no dia a dia não estava funcionando, né? Trinta crises num dia é muito, né? É absurdo, né? O status epilético que a menina entrou. E você perde o controle, né? Você não sabe como é que seu filho vai voltar, né? Tem um risco, né? Porque se o cérebro ficar com essa descarga toda ali, tem um risco de ter um dano cerebral, né? Por isso que é uma emergência médica, né? Você precisa lidar com aquilo o quanto antes. A crise, quando ela é rapidinha, ela é autolimitada, mas quando ela dupla, começa a durar muito tempo, é uma emergência, a gente tem que resolver aquilo o quanto antes. E na medicina tem vários motivos que levam a ter quadros de convulsão? Tem vários motivos. Pode ser por uso de medicamento, mas pode ser genético, né? Ela nasceu ali, né? Tem a convulsão febril, né? Que ela é mais comum nas crianças. Às vezes a temperatura sobe, a criança tem ali uma convulsão. Mas é uma coisa autolimitada, na maioria das vezes. Fica ali na infância e acabou, né? Você cuida ali durante a infância, porque a temperatura da criança não suba muito, né? Você fica mais atento e geralmente fica limitada ali na infância. Nós vamos falar um pouquinho mais? Mas antes eu queria que a gente ouvisse um pouco mais a Mara contar a história da Isadora e como que esse quadro foi agravado. Ela ficou realmente em estado muito, muito grave. Quando chegou determinada época do mês de janeiro, né? Isso ainda em janeiro, ela estava num estado tão grave que ele já não queria nem mais saber o que ela tinha e queriam só mesmo salvar a vida dela. Então, nesse mês de janeiro, que foi o mês mais crítico, né? Que ela teve muitas intercorrências. Ela teve parada cardíaca e teve um momento que foi um momento, assim, marcante pra mim. Que foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. Ele falando comigo, ela estava tendo uma parada cardíaca lá na minha frente. Eu vendo minha filha ir embora e foi algo que realmente, bem dolorido, né? Eu acho que quem é mãe deve sentir, né? Pelo menos um pouquinho, imaginar como foi a minha dor. E naquele momento eu escutei, Deus fala comigo, filha, fica tranquila, porque eu estou tomando conta disso tudo. Eu estou cuidando dela e ela vai sair daqui bem, vai ficar tudo bem. E desde então, a minha fala dentro do hospital era que ia ficar tudo bem. E ela não se melhorou de uma hora pra outra. Ela foi assim, era melhoras, aí depois ela piorava. E aí teve que ser traqueostomizada, né? Precisou de fazer traqueostomia. Eles não conseguiam fazer, achar o que ela estava tendo, né? Não tinha diagnóstico na época. Chegou uma determinada época que ela ainda não tinha dado uma melhora. Eles tentaram várias formas pra poder ela ter uma melhora. E ele falou, a gente tem uma última alternativa aqui. Eu preciso que você assine pra mim um termo, que a gente vai tentar uma última alternativa com ela. Eu falei, tudo bem. Deus já tinha falado comigo que ia ficar tudo bem. E eu decidi confiar que ia ficar tudo bem. Assinei o termo, eles deram a medicação pra ela. E ela ficou num coma geral. Ela desligaram o cérebro dela. Ela fazia muito eletroencefalograma. Então, o eletroencefalograma dela, né? Geralmente fica com aqueles piquezinhos assim. Era um risco o eletroencefalograma. Ela não tinha zero de atividade cerebral. E ela estava completamente desligada a ponto de um médico um dia falar, Ô, mãezinha, vai pra casa, porque sua filhinha tá aqui só de corpo presente. Então, assim, foi muito duro escutar isso. Mas eu sabia que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dela. E continuei confiante. E aí, num determinado momento, eles falaram comigo que eles tinham um laudo pra poder me entregar. Que ela ainda estava desacordada. Ficou em coma por um tempo total de dois meses e meio de coma. E quando foi no dia 28 de fevereiro, eles me deram um laudo de que minha filha estava com o cérebro atrofiado. Ela não iria mais andar. O cérebro dela tinha, de fato, diminuído muito. Eles me mostraram a ressonância. E falaram, olha, sua filha, ela vai voltar pra casa vegetando. Ela vai, né, teve muita crise. E essa medicação que a gente precisou de dar pra ela, que você autorizou, foi o que fez isso. Essa medicação era a opção que eu tinha na época era, ou eu autorizava eles darem a medicação, só que na época eu não sabia, né. Ou eu autorizava dar a medicação e ela iria ficar vegetando. Ou eu deixava ela continuar tendo crise e ela ia dar uma parada cardíaca, né, como deu todas as vezes. Mas ela iria falecer. Então, eu não tinha, assim, muitas opções aqui palpáveis. E os médicos falaram, olha, sua filha vai ficar assim pro resto da vida. O padrão de decisão muda, né. São outras tomadas de decisão que uma família precisa ter diante de quatro meses no CTI. Isso do ponto de vista emocional, o que que é ficar tanto tempo com um familiar, com um ente querido, com um filho, com um pai no hospital, nessa situação? Eu imagino que tira o nosso chão, né, o nosso tapete. Eu, quando eu vejo essa mãe falando desse jeito com tanta leveza, claro que ela sofreu muito, né, quando tava passando por isso. Mas isso, assim, pra mim é o máximo da confiança em Deus. Porque num quadro desse, como que você fica bem? Como que você tem estrutura pra lidar com uma situação? E uma decisão dessa, né, doutor Lucas? Ainda bem que ela não sabia o risco que estava aí por trás dessa decisão. Porque é muito difícil entre a cruz e a espada mesmo. Então, assim, a pessoa, numa situação dessa, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, de uma rede de apoio, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Eu imagino que no hospital também ela tenha tido esse acompanhamento, porque é uma situação muito complicada. Isso mexe totalmente com as emoções, né? E um quadro que, como a Mara vai contando pra gente, não tem melhoras, né? A resposta de Deus pra ela, que foi o que ela se apegou, era muito positiva. Mas dos médicos, não era. Vamos ver mais um pouco da história dela. E aí, até o dia 30 de março, ela não correspondia nada. Ela tava de olho semi-aberto e com movimentações involuntárias. Só que eles falaram comigo, olha, sua filha vai ficar assim. E eles já estavam arrumando todo o trâmite, né? Pra poder ir pra casa, como minha casa ia ser um hospital, né? Um mini-hospital, porque precisava de respiração mecânica, de monitor. Minha casa ia ser um mini-hospital, segundo eles. Mas eu falava, minha filha vai sair daqui perfeita. Minha filha vai sair daqui andando, vocês vão acreditar, vocês não vão acreditar. Quando foi no dia 1º de abril, ela começou a corresponder-se milagrosamente. A gente tem alguns vídeos dela começando, filha, abre a boca. Aí ela abria a boquinha, filha, fecha o olho. E ela correspondendo a comandos. E aí, quando foi no dia 3 ou 4, ela já começou a ficar sentada. Já começou a se movimentar. De uma forma, assim, sobrenatural, que os médicos ficavam, assim, chocados. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí, o tempo foi passando e ela foi melhorando, melhorando. Quando foi um dia, ela pulou da cama, desceu da cama, começou, né? Tinha aprendido a dar umas caminhadas, lembrando, né? De como que era caminhar. Começou a dar uma caminhada e quando foi no dia 27 de abril, menos de um mês, minha filha saiu do hospital andando, pra glória de Deus. Foi algo assim que os médicos ficaram chocados. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eu lembro que teve um dia que uma médica chegou pra mim e falou assim, Olha, a gente tem todo um processo pra poder mandar uma criança pra casa do CTI. Só que os milagres da Isadora, eles estão atropelando os protocolos do hospital. Eu falei, ah, então os milagres da Isadora estão... Da Isadora não, né? Os milagres de Deus estão atropelando. Eu falei, não, deixa eu falar de novo, porque isso que eu falei não foi nada científico. Eu falei, não, eu entendi. Os milagres estão atropelando os protocolos do hospital. Então, ainda ficou mais um tempo traqueostomizada. Ficou... Tivemos várias intercorrências, porque ela teve uma estenose, né? A traqueia dela ficou bem fechada, então ela teve que passar por uma cirurgia muito grande. Um dentinho dela, intrometido, foi para lá no pulmão dela. Então, assim, ela quase teve uma embolia pulmonar ainda depois. Ou seja, Isadora é milagre puro. Ela é um ótimo motivo, né? Para a gente estar aqui contando e agradecendo a Deus, porque, assim, ela, de fato, é um milagre. É a Deus. E os milagres de Deus realmente ultrapassam e atropelam todos os protocolos, toda a lógica, tudo aquilo que a gente conseguia explicar, né? Eu queria que você explicasse para a gente, doutor Lucas, do ponto de vista da medicina ali, o que quer dizer quatro meses de uma internação como essa, com esse tipo de procedimento, em uma criança dessa faixa etária? Como é que é isso? Realmente é de não conseguir explicar mesmo. É, cientificamente é complicadíssimo, né? Um quadro sem uma perspectiva muito ruim, né? Só que a medicina é uma coisa baseada em evidências, né? A fé não. A fé, ela não tem evidência nenhuma, né? A única evidência que ela tinha era que ela ouviu a voz de Deus. E o que eu achei mais incrível foi ela falando que foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Aí eu falei assim, gente, é tão maravilhoso, né? Você ter um pai que você sabe que é a primeira vez que eu estou ouvindo a voz dele, mas eu sei que é ele falando comigo. Não tem como você explicar isso. Nem você questionar, nem você explicar. E haja evidência, né? Essa evidência é melhor do que um exame ali te mostrando que não tem nada, né? É uma super evidência. Mas a gente já conversou várias vezes, a função da medicina é essa, né? Pegar exames e ver ali, comparar probabilidades e te dar um prognóstico baseado em probabilidades, né? De estudos científicos, né? Não é te dar baseado em qualquer outra coisa, né? Essa fé é individual, né? Ela é individual, né? Imagina o médico chegando e falando pra todo mundo lá assim, não, vai ficar tranquilo, todo mundo aqui vai ficar bem. Não é, né? A operação de Deus, ela é individual, né? Ela trata com você de um jeito e trata com a grizela de outro jeito. Então, essa manifestação que ela teve é muito bonita, né? É uma história maravilhosa, mais uma pessoa que deve ter tirado muita força aí dessa história. Mas pra medicina, é um caso complicadíssimo, né? Um caso perdido, né? Por assim dizer. Eu acho interessante quando ela conta ali, né? Que o médico não tinha detalhado pra ela as consequências daquela tomada de decisão anterior, ou mesmo, porque se nós fôssemos ouvir tudo a respeito de... Uma bula de um remédio pra dor de cabeça, uma coisa mínima, nós não faríamos nada porque a gente ia pensar, né? Ou espera-se que a gente fosse pensar todas as possibilidades ali. E algo que você já falou aqui em outros programas, sobre o Deus de possibilidades, né? É quando nós estamos diante de uma situação que nos coloca uma tomada de decisão que pode dar num caminho muito negativo, muito ruim, com muitas sequelas, se nós não trouxermos essa realidade das possibilidades que Deus pode abrir, né? Um caminho no deserto, milagres, uma história nova pra poder contar que não tem nada a ver com tudo que a gente tá passando, com tudo que a gente tá vivendo, ia ser muito difícil, né? E isso ia trazer também pra nós uma necessidade muito grande de controle. Que a gente quer controlar todos os... Se eu tomar essa decisão aqui, eu vou... Quando a gente toma uma determinada decisão, um mundo de outras possibilidades que a gente não cogitava, ele aconteceu também, né? É muito interessante, né? Porque, assim, não saber foi o melhor pra ela naquele momento. Não saber o que que tava implicado, né? Naquela decisão dela ali. Ela tava muito focada no que ela sabia. No que Deus tinha falado. Ela sabia que a palavra que Deus tinha dado pra ela é que ia ficar tudo bem e que ela podia confiar. Então, é como é importante também a gente focar na voz certa. Exatamente. Porque diante das situações que nos acontecem, eu vejo... E é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela começa um tratamento emocional, ela começa um tratamento mental, ela tá indo bem ali no tratamento dela. E ela tá indo na terapia regularmente, ela tá evoluindo no processo dela, ela tá tomando a medicação certinha. Aí, no meio do caminho, ela foi comprar um pão na padaria, alguém olhou pra ela um pouco estranho, falou uma coisa com ela esquisita. Ela acolhe aquele sentimento, ela acolhe aquela palavra, ela acolhe aquilo ali que tudo que você investiu é que você que tá me vendo. Investiu em terapia, ou investiu no psiquiatra, ou investiu em atividade física, ou investiu no que quer que seja, aquilo ali fica por água abaixo. Sim. A vida, as situações, elas têm o valor que nós damos. Se eu te der um valor muito grande na minha vida, você vai ter um valor muito grande na minha vida. Nossa, um tratamento psicológico, ele é muito importante pra mim, eu valorizo muito isso. Eu não tô com vontade de ir no psiquiatra, mas eu vou, eu valorizo muito isso. Daqui a pouco eu começo a ter o resultado, o reflexo dessas decisões, desse valor que eu tô dando. Então, não pode ser qualquer pessoa na esquina, no meio do seu caminho, que pode te fazer perder tudo aquilo que você está construindo ao longo de meses, ao longo de anos. Ah, Thalita, mas é porque é uma pessoa que eu gosto muito. Se ela gosta, se você gosta muito dela, a ponto de você gostar mais dela do que de você, porque a principal pessoa que precisa ficar bem nesse processo terapêutico é você. Então, algo tá muito errado. Sim. Mas ainda que isso aconteça, qual que é o caminho da gente voltar? A gente, antes disso acontecer, a gente tem que escolher quem que a gente permite nos influenciar. Não pode influenciar qualquer um, né? Igual uma bula, né? A gente lê, eu brinco, se isso aqui tivesse, se o copo d'água tivesse bula, tá risco de morte por afogamento, por asfixia e ninguém ia tomar. As pessoas ia morrer de sede, de tão dramática que seria a boa. E tem risco viver, né? Tem risco viver, tem risco sair de casa, tem risco tomar água, tem risco fazer qualquer coisa, né? Por isso que a questão da, pra gente viver bem, é a questão da coragem, né? A gente tem que enfrentar, né? A gente tem que ter um desafio ali, vou enfrentar, né? Ah, não, vai me causar desconforto. Lido com desconforto, aguenta, né? Aguenta o desconforto. Então, a gente tem que seguir e não permitir que qualquer pessoa nos influencie, né? Não permitir que qualquer coisa entre e fique, né? As coisas tem que entrar e sair, falar, tá bom, né? Não vou te ouvir, não. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Elas ouvem qualquer um, em qualquer problema da vida, né? As pessoas com problema no casamento, né? Tem um lá que vai falar... Eu sempre oriento as pessoas a procurar alguém madura, né? De preferência, que se importe com você e ame a relação de vocês pra te ouvir, né? Porque senão você fala, ah, fulano fez isso comigo. Eu não aceitava isso não, eu devia separar a pessoa assim, não devia... E começa, né? E começa, aquilo vai virar uma sementinha que floresce, né? Cresce, vira uma floresta enorme, né? E se você gostar daquele conselho, né? A gente tem a capacidade de achar as pessoas que pensam igual a gente. E a gente vai achando, né? A gente vai encontrando, a gente vai se identificando. De acordo com o que a gente quer ouvir. E como a gratidão, como a Bispa Dani Colli diz, é a semente do mais, a Mara tem uma palavra de gratidão pra compartilhar com a gente. Eu tinha uma paz, que era uma paz assim, que desde... Acho que todo mundo que é cristão conhece, que já escutou falar da paz de Deus, que é uma paz que excede todo entendimento. E eu escutava falar dessa paz de Deus. E na prática, eu nunca tinha tido essa paz. E nesse momento, foi o momento que eu tive pra poder experimentar, de fato, essa paz que excede todo entendimento. Porque, assim, era uma coisa fora do normal. Era tudo... Todo mundo me perguntava, Mara, como é que tá? E as pessoas ficavam sem graça de perguntar como é que tá? Eu respondia tudo uma calma, uma tranquilidade. E, assim, hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, como que eu dei conta? Eu falo, não, eu dei conta porque Deus tava lá comigo o tempo todo. E hoje, assim, a gente só tem a agradecer, né, que Deus é maravilhoso, como que ela tá perfeita, como que ela tá sorridente. E é muito engraçado, porque, assim, mesmo depois que a gente saiu do hospital, do CTI, igual eu falei, ela teve algumas intercorrências, teve que ir pro hospital. Gente, ela saiu do hospital, assim, como se estivesse indo do shopping. Ela saiu, assim, oi, gente, tudo bem? Saia do bloco cirúrgico, dando tchau. Oi, tia, tudo bem? Dando um beijo, dando um abraço muito carinhosa a ela. Nós tivemos a oportunidade de voltar no hospital pra poder mostrar pro pessoal, né, o artefato milagre que Deus fez na vida dela. Então, assim, hoje é só alegria, hoje é só bênção mesmo. Onde ela tá? Hoje ela tem só a marquinha aqui, assim, da traqueostomia, porque fica um pouquinho da marquinha. Mas eu falo, filha, essa daí é a marquinha do seu milagre. Quem precisa de uma paz que excede todo o entendimento é quem, de fato, tem uma necessidade que excede o seu poder de agir, de resolver, pelas suas próprias mãos. Então, é tão interessante quando a gente ouve essas histórias. Óbvio que agora, né, depois de um tempo, as coisas já chegaram no lugar. Já, né, uma outra leitura que a gente faz até da nossa própria história, é muito bom a gente poder reconhecer o quanto se apegar à palavra de Deus, se apegar a Deus, se apegar à promessa dEle, traz essa resiliência e fé pra gente poder permanecer, não é verdade? É, quando a gente olha pra trás, assim, em muitas situações, a gente vê que aquela dureza não tava tão dura, assim, né, que a gente tivesse um outro olhar, uma outra perspectiva, se a gente soubesse como que aquilo ia se desenrolar, a gente passaria por aquilo muito mais tranquilamente, né, a gente seguiria muito mais em paz ali com as situações, né. E isso é uma reflexão pra gente levar pra vida toda, né. A gente talvez, quem tá nos assistindo aqui, tá desesperado com alguma coisa, não tá encerrando solução em algum problema, né, e fala, olha, é um dia de cada vez, né, é pedindo força todos os dias, é lidando com um dia e depois com outro dia, a gente fica querendo imaginar a solução, se aquela solução às vezes vem de um jeito que a gente nem imagina, às vezes de uma pessoa, de uma palavra, de uma intervenção ali, que a gente não tem a menor noção de como que aquilo pode acontecer, né. E a gente vai buscando, a gente vai buscando força, né, buscando essa paz que excede o entendimento, né, que isso é um versículo maravilhoso ali, que traz um conforto, né, que muitas situações a gente tem que buscar, né. É verdade. Às vezes você tá passando por algo hoje que você até acha que o que você mais precisa é uma resolução imediata, mas talvez o que você verdadeiramente precisa é uma convicção de não estar passando por isso sozinho. Esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, esse senso de que eu tenho um pai, que excede em muito o meu pai natural, a minha mãe, e que cuida de mim, isso traz pra gente uma paz, que como a Mara disse, excede todo o entendimento e nos dá essa resiliência pra poder continuar a nossa história, né. Verdade. A gente precisa entender que a vida não é linear. O nosso processo de viver, ele não é linear. E que haverão momentos, né, de dificuldade, outros momentos, os altos e baixos da vida, mas a gente tem que entender. Entender que independente do momento que a gente estiver vivendo, Deus, ele tá em todos eles. E isso é que fortalece a nossa fé, que nos faz crer e ter esperança, porque ele faz as coisas acontecerem e se ele permite é porque ele vai dar a gente força e capacidade pra lidar. Quando ela, você falou do linear, quando a Mara cita ali a questão do, quando ela tava fazendo os elétrons e tal, ela dizia que ali tava linear. E ali o prognóstico era terrível, né, era de baixíssima esperança de que ela fosse sair viva disso e se saísse viva com graves sequelas. Então, essa linearidade que a gente procura, que a gente quer uma coisa, assim, tranquila, não existe e não é nem o melhor pra gente, né? Às vezes a gente recebe mal porque pede mal mesmo, né? Exatamente. É, saúde mental, a gente tem que buscar as coisas certas, mas a gente tem que saber também o que a gente não deve querer. A gente não deve querer essa vida que não tem dificuldade, a gente não deve querer essa vida que é super tranquila, a gente não deve querer um casamento com uma pessoa perfeita, tem várias coisas que a gente não pode querer, porque se a gente fica buscando, né, a gente fica se sentindo mal. Quando encontra, fica pior ainda, né? Fica pior ainda, porque ele tá iludido, né? Não existe. Não existe, né? Os nossos desejos e ansias têm que ter um pé no chão, os dois pés no chão, na verdade. Antes da gente terminar o programa, eu quero terminar te lembrando que você é um bom motivo pra viver, que Deus se importa com você, que você não tá passando por nada sozinho, ou pelo menos não precisa passar por nada sozinho, você pode recorrer a um pai de amor que cuida de você, que você ouça a voz dele e que você siga a voz dele, pra você, te orientando e te guiando. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, Grás. Até a próxima. Desde a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.